Mas ela é muito bonitinha, não dá, mano. Eu gosto muito dela. Tô querendo dar um pulo em São Paulo nas minhas férias de jovem. Liberdade não é uma boa opção pra conhecer? Cara, eu acho que é, mas eu nunca fui lá, não. Eu nunca fui na Liberdade, não. Mas todo mundo gosta bastante de lá. Ué. É, a gente também não conhece? É, eu não conheço. Alguma recomendação pra fazer aí? Não sei, mulher. Eu não saio de casa. Eu sou a pior pessoa pra você pedir recomendação de coisas pra fazer em São Paulo. Perdão. Ah, deixa eu pegar uns negócio pra reabastrar esse tempo. Guarda isso aqui. Amigo, a faixa é de pedestre. Eu não mirei nele, não. Eu tentei desviar, ele tava na frente. Um panda. Ninguém exclamação? Juntos. Tá, vamos ver o que nós temos pra fazer. Tá. Habitação? Não. Vou trazer o carro. Pera. Acho que não tem é nada aqui. É nóis, rapaziada. Vou ter que me contentar em vir uns amigos e comprar comida coreana. Ah, e se alguém tiver alguma sugestão, pode falar aí também. É que eu não sei mesmo. Eu não saio de casa. Eu não manjo, sabe? Eu não sei. Foi mal. Eu vou só pra shopping aqui em São Paulo, que também é uma das poucas coisas que tem aqui, né? Mas eu não faço muita coisa. O que é que eu tenho na minha bag? É um tijolo, né? Preciso de tauba, né? Ai, eu fiz a receita errada. Obrigada, Samuel, pelos três. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo sapo. Bom, eu acho que eu peguei o que eu precisava. É, ele anda todo pimposo. Ele é fofo, o bonequinho desse jeito. Ai, faltou o tijolo. Ai, faltou o tijolo. Ó, comida a jato, isso que eu já tenho. Eu tenho área de leitura. E fiche em tips. Rosa e azul. Cadê o rosa? Isso é rosa? Pode ser esse azul. Tá, aqui dá pra gente colocar... Eu queria colocar um arbusto. Mas eu não tenho. Não, filha da puta. Não gostei. Não, já tem muita iluminação aqui, hein? Porra, eu não sei o que eu coloco aqui, hein? Botar um bebedouro. O que é isso aqui? Passeio de Grofli. Fofo. Me coloca? Como assim? Eu não tenho banquinho. Ah, que essa área fica sem chão, né? Fica assim, Abé. Ele brincando no negocinho. Precisando o que aqui? Tejolo. Trabalha bem, viu? O ET aqui, menina? Mas eu acho que era três. Tem fantasmas. É o pessoal que te atropelou? Ah, fanta de fantasma? Não, mulher. É gente que vem visitar a cidade mesmo. Eles chegaram os mortos mesmo. Não tenho nada a ver com isso, não. Não saiu tudo? Ah, tá. Achei que você era descolado e chamava fantasma de fanta. Olha ele limpando. A cidade? Seria um mico? Eu também achei meio estranho, mas eu não quis falar nada. Mulher, que trabalho ruim o teu, viu? Não sabe fazer nada direito, porra. A gente vai contratar? Tem, tem sim. Eu queria tentar contratar outro ET. Receita, livro, resmã de papel. Tá. Deixa eu trazer papel pra cá. Não, é. Agora uma pessoa trabalhadora é o alien. Ah, ele é. Ele é mesmo. O cara que ainda tá trabalhando? Tá. Ele tá, ele trabalha na loja aqui, ó. De doce aí. Pera, minha filha, mas não tem ninguém aí pra trabalhar, não. Eu sou imbecil. Ai, gostei desse. Eu achei esse fofo. Mas eu vou ver se... Peraí. Peraí. Eles foram embora. Não, ela não tá aqui não. Essa aqui é a outra. Meus pés estão me matando. Eu preciso correr pra pegar o trem hoje. Não é dia de treinar a perna. Você tem algum lugar onde eu posso descansar e eu quero parar meu fôlego? Vou convidar a Wendy. Eu preciso colocar na casa, né? Ela vai ficar junto do alien. Como que eu guardo os livros? Eu não sei. Aqui vai precisar do quê? De peixe, né? Porra, mas é que eu sou uma só, velho. Ó, acho que é o apartamento. Muito obrigada, Crova. Pelo Prime, seria muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. Ó, apartamento. Isso é de metal. Como eu faço pra ter mais banco? Não sei se eles voltam. Vai contratar o pescador? Era? É. Falou, noite. Até mais. Tá, peraí. Vamos com calma. Muita coisa pra eu fazer ao mesmo tempo. Pário. Pepita de metal. Onde é que eu pego pepita de metal? É isso ali em cima? É isso ali em cima? Olha, tem um negócio aqui no meio, ó. Vamos lá. Mineração. Vou fazer mais. Mulher, ele é muito lento. Muito lento. Enquanto ele tá indo, eu já fui e voltei duas vezes. Pronto. Tá. Eu acho que eu vou destruir a outra casa que tá lá do lado. O que é que precisava pra fazer? Aquilo é tijolo? Tá. 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 Bom, parece que ela tá me pegando. Quase. 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 Mas é a casa. Ih, mulher, não tem espaço. Enchimento. Que isso? Oi, Dani. Tábua. Não, porra. Ai, é tábua. Puta que páreo. Pera aí, me dá um minuto. E as pessoas estão fazendo tudo cheia. Não! Ah, dá pra trocar. Pronto. Tábua. Tábua é aqui. Quando tá ficando pronta, deixa eu guardar as que eu tenho aqui. É muito devagar, né? Olha como ele é devagarzinho. O Ebay Ventress Guard tem um wallpaper muito fofo. Ué. Mas é pra você fazer download do bagulho. Tá, ainda tem livro ali. Pronto. 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 Ai, que lindo. Eu posso tirar as pessoas daqui? Dá merda, será? Aí eu desfaço essa casa e faço outro apartamento. Não, acho que não deu merda, não. Bem melhor, né? E eu acho que vai faltar. É. Não, ele tá todo mundo bem. A menina tá na loja de livro. O ET tá aqui. É. Tá tudo dentro dos conformes. O Nordeste. O Nordeste é o maior... Teve uma arte do Dunring e da Márcio de festa junina. Não. Meu Deus, eles matam... Ah, não. Nossa. Como é que eu faço pra aumentar meu inventário? Como será que eu faço? Tá pra vender? Só não. Ele falou um negócio no início do jogo, né? sobre aumentar o inventário. Mas eu não lembro como é que era. Meu Deus, a minha planta murchou. Puxou, porque eu não tenho o que fazer. Peraí. Eu preciso contratar alguém pra cá. Ué, cadê os otários que ficavam aqui? Tá, eu vou tirar essas casas daqui pra ajeitar isso aí. Vou trazer a galera que tá aí pra cá. Ah, mas eu preciso tirar eles primeiro, né? Mano, cadê o meu skate? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Botar a menina pra cuidar, mas ela tá fazendo uns negócios aí no livro. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. E aí? não dá pra construir outro não dá ai que bosta já já olha o tamo vai alocar a luz não falou bruno não tem mais pronto deixa eu mudar aqui a cor da casa aqui ó a minha irmã aqui não vou, eu não vou pagar pra essa menina entrar na minha coisa sabe qual é o melhor animal do mundo o bebê guepardo aposto que você não esperava por essa você sabia que passeios de gloff são ótimos eu não vou pagar pra ela vir eu não sou obrigada pronto deixar ela fazendo as coisas aqui garrafa de mel trigo pera tá plantado? não sei meu deus construa 100 edifícios oi bob o nome da do ativement não é possível eu acho que isso ali tá quebrado isso aqui isso aqui tá tá Preciso trazer uma pessoa pra cá. Vamos contratar outra pessoa. Ó, tá ficando sem papel aqui. Tá, eu tenho que pegar uma leva de tudo, gente. Mulher, tu tá bem? Vou levar isso com o moço. Deixa eu fazer papel primeiro. Tô sem espaço. Não posso deixar isso, tem que tentar abaixar o tecido. Tem bastante? Tem, encheu. Tá ótimo. Tá, o que eu precisava? Preciso de madeira. Madeira pura, né? Aqui. Pronto. Ah, ele tá vindo pegar o lixo. Tá tudo bem. Deixa eu botar esse papel aqui. Pegar cogumelinhos. Um cogumelo aqui. Pronto. Não dá pra contratar o lobo? Não, não sei se no futuro ele vai aparecer. Talvez apareça, sei lá. Pronto. Um bicho de pedra. Pra não pôr pedra ali agora. Muitas predas. Pronto. Pronto. Deixa eu só pegar mais rosca. Ai, eu peguei uma mochila nova. Tem que colocar animais de vez pra trabalhar? Ah, o cara quer. Não, são pessoinhas que vêm comprar na minha cidade. Pronto. Eu precisava contratar alguém pra cá, mas pra contratar alguém pra cá eu preciso de peixe. Isso fica no meu inventário ou não? Olha, ela já pegou várias coisas aqui, mulher. Que doideira. Deixa eu trocar minha mochila. Gostei dessa... O Mango. Nunca vim traduzir no mesmo lugar antes. Eu sempre ia assim, claro. Eu ia contratar essa pessoa pra quê mesmo? Ah, pra loja. Acho que alguém como eu poderia se encaixar aqui. Claro, claro. Claro, claro. Claro, tá tudo bem, Mango. Eu não coloquei alguém pra pescar lá? O Mango vai pescar. Vai lá, amiga. Pesca legal. Esse aqui é o grande? É. Tá, o que eu tenho que fazer mais? Acho que nada, né? O relógio da cidade. Barra de metal. Era duas? Ó, um relógio. Tá. Não, apertei todos os botões menos do que eu queria. Calma, depois eu exploro. Eu quero ver o que que é essas coisas aqui. Serra de mesa. Isso que eu já tenho, né? É pra colocar mais uma. Refina recursos... Metal e tauba. Esse aqui vai ficar com papel e esse aqui vai ficar com tauba. Tem que ir lá no metal. Eu acho que eu acho que eu não tenho metal aqui. Tem um. Calma. Eu acho que eu não vou ter muito espaço. Não, não é isso não, mulher. Eu acho que eu acho que eu não tenho uma pedra no meu caminho. Essa pedra é desgraçada. Isso aqui precisa do quê? Também. Também. De tauba e metal. Eu não tenho tauba. Já trago. Já venham. Pronto. Placas de fibra. Moldura de madeira. Ok, ok. 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 Eu não vou fazer isso agora que eu não sei nem pra que que serve. Vai ficar por aí, né? Como assim? Tá bugado? Ih, bugou. Ah, não. Concreto. Ah, para fazer concreto. Interessante. Ah, eu queria colocar o outro desse. Acho que é melhor um do lado do outro. Na frente da casa do povo. Uma árvore. Mulher, eu não acho mais cadeira. Não tenho mais cadeira. Eu tenho que contratar mais uma pessoa. Ih, o telefonou. Tá. Vamos marcar o desafio. Vou contratar o... Ó, eu queria um barbudo. Aí o Bob. Cada dia uma tela em branco. Pronto para um toque de espontaneidade. Você tem espaço para acidentes felizes nessas... Eu tenho que atropelar as pessoas 25 vezes? Pode deixar. Eu não vou atropelar as pessoas. Vou sim. Não tem ninguém na minha cidade. Meu Deus, é as pessoas... Não, eu não vou atropelar ninguém. Não vou. O Bob nunca vai ficar na nossa cidade. Nunca. Quero que o Bob se foda. Meu Deus, o céu! Mulher, o tanto de comida! O que é trancar? Mulher, essa diva trabalha horrores. Essa mulher, ela não trabalha não. Ela não descansa. Ela vendeu fazendo a bagunça que ela arrumou. Olha que legal. Até feirinha tem na nossa cidade. Mulher do céu! Mulher do céu! Vai encher Olha o outro aqui também Ele achou a octolinguiça Cadê o cara que trabalha aqui? Cadê? Mulher, não sei não Ah, tá aqui ele Eu preciso contratar alguém urgentemente Espera aí Eu vou te contratar Ele me deu uma roupa nova Peixe, batata e papel Eu não tenho batata Vai vender só salsicha Eu peguei um caranguejo O que eu faço com esse caranguejo? Caranguejo com estela de au De águas profundas E lagosta Não, não tem isso Eu vou vender Ai meu Deus, não tem lixo aqui Puta que pariu Não tem batata na plantação? Mulher, tu já encheu isso de novo Esse vazamento novo de Natlan Que vazamento? Trigo Pare de trabalhar Mulher, essa mulher não me deixa em paz O que é isso? Alimentar? Eu lá sei O que é isso? Um dos leakers famosos Falou que aquela história De que a Arconte Que vazou a era skin Do evento era fake E diz que passam Na Atlanta Em duas Arcontes Uma narrativa Uma nativa colonizadora Eles tem que tomar muito cuidado Com que eles vão fazer Esse negócio aí Ah, e ela bajeita Não tô botando essa pessoa Pra trabalhar Pra trabalhar por ela Mulher, vai acabar os livros aqui Eu preciso ajeitar livro Cadê meu skate? Ai, eu me sinto assim Muito o Charlie Brown Jr Falando cadê meu skate Juro É, o skate é o mais rápido Eu achei que esse jogo Eu achei que esse jogo ia saber Animal Crossing Mas não Não é muito parecido Com o Animal Crossing Não Tem algumas características De Animal Crossing Mas a jogabilidade É totalmente diferente Gente, eu vou ter que Eu vou ter que Botar outro negócio aqui, cara Essa mulher não para De trabalhar, brother Amiga, chega Tá cheio Como que o armazenamento Grande tá cheio? Agora você tem a cesta Fazenda de laticínios Mineração expandida Servicultura expandida Importação e exportação Lojas médias Serviço de entrega Não sei Contrata entregadores Automatiza entrega de mercadorias Tem coisa lá no chão Não posso colocar aqui Vou colocar na frente do lixo Vou colocar na frente do lixo Será que esse daí Entrega é pra ficar entregando E reabastecendo as lojas? O que tá Muito complicado Pra eu ter que ficar fazendo isso Eu vou promover Nossa Eu vou promover o ET Ele não vai mais trabalhar No lixo Tem que sair na rua? Como assim? Mas como que eu boto ele Pra sair na rua? Jogo desgraçado O carro é lento Você não dá pra virar Como assim? Tem que ser assim? Espera aí Espera aí Acho que assim vai agora Tem que ser assim Viga metálica Viga metálica E placa de fibra Ai socorro Acho que tá todo mundo bem Né? Pera Vamos lá Rapaziada Placa de fibra Eu preciso de resma de papel O que que tá na minha bag O que que tá na minha bag? Por cima de papel Tem várias aqui Não Eu preciso fazer o negócio primeiro Que burra Eu preciso de viga de metal Era viga? Sei lá Aqui é concreto Viga metálica Barra de metal Ah Isso é de uma luz aqui Né? Peguei vários Tá E agora a gente vem aqui Não Nossa Fez um Ih tem uma viga aqui Tá Eu acho que já foi Acho que deu Tá Vou deixar a câmera mais reta Fiz três Vou deixar meu skate aqui Aê Agora precisamos contratar alguém Calma Você foi promovido Agora vamos contratar alguém Pra cegar Oh meu Deus Oh meu Deus Não tem ninguém pra vender Oh Pra vender aqui é ótimo Não tem ninguém pra ser contratado aqui Mano Aqui tem livro Aqui tá tudo ok Ali tá mais ou menos Aqui tá mais ou menos também Ah Ele usa o carrinho Que da hora Desculpa Olha Ai foi mal Olha ele vai direitinho pela rua Deixa eu fazer essa estrada pra ele Olha ele Vamos lá. Puta que páreo. Não, tem um ajeitado aqui na rua. Olha que fofo. Ai, bem melhor assim, velho. Mano, o foda é que, tipo, ele vai conseguir entrar lá e pegar as coisas que tá faltando lá dentro? Não sei. Opa, perdão. Nossa, bem melhor, mano. Ai, eu preciso contratar alguém do lixo. Cadê as pessoas pra... Você já tá aqui, menina. Fazenda. Importação. Vou pegar a importação. Veja que você desbloqueou a importação e exportação. Aceite as tarefas de exportação, o aplicativo de exportação para o telefone. Entregue itens de exportação, pré-de-exportação e escolete seus bilhetes de importação. Nossa, quanta importação! Ele me adicionou um endgate de importação aos seus aplicativos. Ah, tá aqui, ó. Importação. Tá, eu vou fazer. Eu só quero tirar essa exclamação. Tá, vamos lá, gente. Onde é que eu faço isso? Prédio de entregas. É de importação, eu fiquei na dúvida. Deixa eu colocar umas luzes aqui, né, menina? Aqui precisa de moldura de madeira e vigas metálicas, tá? Tá, 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 tá. Que pariu. Esse negócio tá ficando tudo cheio, né? Nossa, eu não quero nem ver como é que tá a fazenda A fazenda deve estar um caos A menina não para de trabalhar Mulher, o que? Que explodiu Ah, tá, é o canhão ali Que susto Era duas que eu precisava? Não lembro Duas Olha, eu tenho as duas vigas aqui já, porra Já tenho elas aqui Meu Deus, não dá pra colocar luz Não dá pra colocar nada nessa merda nessa cidade Eu não tenho luz Não esquece de atropelar? Não, mas eu não vou contratar aquele cara mais não Aqui é esse Favo de mel E octolinguiça Meu Deus, tá tudo cheio, velho Mano, essa mulher é louca Favo de mel Mas não tem luz, não dá Tem limite de coisa que você pode colocar Como é que eu exporto? Como é que eu exporto? Feijão Eu não tenho Cidade vai viver de agro agora? É E a outra casinha Prédio de entrega? Não Ah, é só essa Ah, era só essa mesmo Aí, ó Eu consegui comprar, ó Casa pequena Apartamento Tá vendo? Mas eu preciso desse ticket Aqui é a escuridão Perto disso Aqui, mulher Tá chovendo Silvicultura é a fazenda É Tá vendo? Mulher, tá tudo lotado aqui, eu não sei mais o que fazer não. Espera aí. Coloca pra vender algumas coisas. Espera aí. Meu Deus, ali já tá cheio também. Aqui tá cheio de coisa pra vender aqui já. Tem gente pra contratar? Ih, eu gostei dessa daqui do óculos. Juniper, essa precisa deixar mais... Construiu um noodle bar? Não tem o noodle bar. Gostei do menino do óculos, para a frente. Essa pessoa com a camisa do Brasil? Andando pela cidade com os bad boys, dando uns flips e estourando rodinhas. Apenas pessoas durando não sabem andar. Skates, vamos dar uma olhada. Skate, olipop? Eu não tenho isso. Mirro. Estou assistindo o potencial, vamos... Pronto, vai ser tu mesmo, é só tu que tem... Igual o velho da Havan. Pera, mas não tinha desbloqueado? Eu não comprei? Não entendi. Eu não tinha desbloqueado mais um slot? O cavale da Havan... Não quero esquecer. O Silvicultor acho que é madeira. Ai é verdade. Pera, aqui. Ah então, deixa eu colocar ela. Mulher, tem um lixo cheio ali. Eu não coloquei ninguém pra trabalhar no negócio? Não, tá faltando. Calma. Ai, amiga, você vai ser a nova lixeira do pedaço. Vai limpar as coisas aí, né? Eu preciso do favo. Cara, é meu skate. Eu acho que dá pra tirar de... Vou colocar em todo lugar por enquanto. Deixa lá ir. Salta quanto? Dois. Ah, não tem limite, né? Concreto. Ah, o concreto tem. Eu acho que eu consigo fazer o concreto. Mulher, ele tá colocando coisa aqui fora. Puta merda. Como é que faz concreto? Tijolo. Você trabalha muito, amigão. Eram muito, né? Vamos lá. Eram muito. Eram muito. Pera aí, deixa eu tirar isso daqui. Ah, ele vem aqui dentro pegar, ó. Eu preciso de mais. Me dá um negócio. Isso, coloca aí. Pera, tem um concreto aqui. Oito. Eu ia sendo atropelada. Ela tá parada sem fazer nada. Por que não tá? Mulher, tu trabalha demais. O que de achos é isso? Eu não sei o que que essa mulher é. Olha, tudo bem abastecidozinho? Ai, que alívio. Ele me dando um oizinho. Será que tem algum status? Não sei. Boa pergunta. Ele é todo o negócio no chão. Tá. Redaço de pano. Enchimento. Enchimento é esse bagulho que tá aqui, né? Não, não é você, não. É, foi a única coisa que ficou sobrando aqui, né? É. Ai! Ai, eu ia morrendo atropelada. E ela já tá enchendo um outro negócio também. Deixa eu botar isso aqui tudo pra vender, rapaziada. Vamos lá. Ai, os negócios tá aqui, ó. O cara veio aqui comprar um trigo. Resma de papel. Ovo. Ogumelo eu tenho. Importação. Casa, loja, arma de bolha, coleta de lixo. Ih, eu queria comprar? Isso aí é xixi. Convessor de frutos do mar. Panela de caranguejo, serra. Furadena, fundição. Bicicleta. Ai, o skate lá, ó. Bicicleta de velocidade. Esse não é o meu? Meu Deus, tricicórnio. Kart zíper. Que legal! Esse jogo é incrível. Esse jogo é maravilhoso Esse jogo é muito bom, mano Muito bom mesmo Não me lembro do desenho do Pocoyo? Ah, eu nunca vi Pocoyo Mas eu sei quem é o Pocoyo, lembra? Eu tenho 16, vambora Pior que eu nem explorei essa Esse negócio aqui, né, mano? O que tem aqui? Um óculos Fica aqui Fica aqui que eu vou contratar você A mana refinada é o pano do bagulho Calma, eu sei o que que é Ali, ó Mana refinada Fica aí Extratou de mana Ah, tem que colocar nos buraquinhos, ó Desse lado Calma Precisamos de uma múmia? A gente vai ter uma múmia Meu Deus, eu abandonei o meu skate igual àquele meme do Toy Story. Quando eu peguei esse painel de vidro, não tenho pedaço de pano, salsicha. O Andy crescendo, é. Cara, pedaço de pano eu acho que dá, viu? Pera aí. Cadê o negócio lá? Será que tem o negócio da mana? Aqui. Vão viajar? Eu não vou viajar não, o Daniel vai viajar. O que eu preciso pra isso? Enchimento? Enchimento. Pera. Não, não vou. Passagem tava muito caro e eu não tô muito na vibe de ir não. Meio... Quero ficar em casa, sei lá. Não tô muito na vibe de viajar não. Ele perguntou se eu queria que ele comprasse a... Ai, a mochila tinha pilha. Se eu queria que ele comprasse a passagem. Mas eu não tava muito afim não. Esse é mola o rolê também. Tem que deixar o pudim na creche. Deixa eu ficar em casa. Ah, tá. Achei que ele era um bicho. Tipo, mob. Caralho, pudim. Para de me encarar, mano. Nossa, que agonia quando pudim ele... Eu vou levantar pra fazer xixi daqui a pouco. Aí eu vou botar o negócio dele que ele quer. Porque eu tô incomodada. É muito cansativo? É, foi o que eu falei mais cedo. Tipo... É... Pra ir, eu já teria que passar... 4 ou 5 dias sem streamar, tá ligado? Aí eu vou passar 4 ou 5 dias sem streamar... Meio... Ele tá dobrando aqui? Ele não tá. Apesar de eu colocar na rua. Tipo, 4 ou 5 dias sem streamar... Eu iria passar seu fosso, né? Ai... Ai... Ia passar 4 ou 5 dias sem streamar. Sendo que eu não tô com tanta vontade de ir. E aí gastar 2 mil reais. Sendo que eu também não tô com tanta vontade de ir. Sei lá... Muito dinheiro pra pouca coisa, pô. É, Wander. É literalmente isso. Ele tá me olhando e tem uns 40 minutos. Aí às vezes eu esqueço. Às vezes eu lembro que ele tá me olhando. Para, filho! Enfim, é muita coisa pra eu não tá tão afim de ir, mano. Vê se tem alguém pra contratar aí na floresta. Verdade, né? Deixa eu só terminar isso aqui. Porque... Isso tem tempo. Sei lá, eu não ia me sentir bem. O Daniel gastando 2 mil reais pra eu ir... Desse jeito, sabe? Para de roubar meu negócio, cara! Ele tá roubando meus bagulho! Para! Ah, mano. Me dá, meu negócio! Esse jogo parece aqueles... Aqueles anúncios que você começa a jogar e não para. Mano, eu sou exatamente assim com esse jogo, né? Eu não consigo parar de jogar ali, não. Ah! Ah! Vamos! Tá, peraí. Deixa eu resolver o negócio lá da múmia. Mana pura. Pode gema brilhante. Ah, o negócio da gema lá, ó. Deixa eu trazer isso aqui lá pra dentro. Embaratinho? É, ele tá em acesso antecipado. A maioria dos jogos que ficam em acesso antecipado, quando lança 1.0, que é o lançamento oficial, eles ficam mais caros. Então ele vai ficar mais caro. É bom se tiver interesse de jogar agora, é bom comprar agora. E eles são muito fofos no Twitter lá, véi. Eu precisava de quanto? Mano, se ele não tiver mais aqui, eu vou ficar muito triste. Ah, ele sumiu, gente. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele sumiu. Tá, vou ficar voltando aqui pra ver se ele aparece. Ignorei. Vou deixar ele fazendo as coisas aí. É, eu vou ficar voltando aqui. É, eu vou ficar voltando aqui. Eu vou ficar voltando aqui. O que é isso? 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 Barraca de vaca. Abrigo uma vaca inteira. Ai meu Deus. Vou botar a minha amiga aqui. Barriga. Pronto. Barriga. E aí? Passemão. Não dá pra ficar. Passemão. o que eu preciso aqui? vegan e concreto algum jogo de mago? o creme finalizou outra encerra a memória é vegan e concreto né era vegan e concreto? é, Skyrim também não sei Biel, boa pergunta não ah ah ah, e o vidro é aqui também, ó tá? qual desses relógios? é o ponto é onde o trabalhador bate ponto pra contrastar mais, ó a múmia? onde? ela tá aqui? eu não acho que ela vai aparecer mais não sei, acho que eu não deveria ter falado com ela mas eu não sabia né ué não sei onde que eu to indo, meu deus ah ai do outro lado eu espero que ela apareça de novo eu espero que ela apareça de novo vocês não sei oi, filho oi, filho comeu? precisa deixar essa parte aqui da rua né oi ué ué o cara traz as coisas também ai ai a vaquinha a vaquinha leite leite de soja queijo manteiga manteiga a vaquinha e a vaquinha e não é? e oi eu não achava que ele trazia as coisas também pra construção É isso aí, eu viro Eu achei broken Achei broken Ah, isso é muito bom Carangu Se contratar mais gente, né? Ué Vamos ver se tem outro que eu posso aceitar Ai Tem muita gente aqui? Caraca, tem muita gente trabalhando aqui já? Muita gente? Oi Mulher, não tem espaço aqui mais, mano Mulher, socorro Como é que faz ração? Não tem, até agora não tem não Ai, ela alimenta o bicho também Mulher, não sei Olha, tudo cheio Tá tudo cheio Não consigo, não consigo lidar com essa fazenda Muito problemática ela Ai, o caranguejo Máquina de vendas O cara parece que não trabalha? Não sei, mas ele é o mais inútil até agora Ele é o mais merda Você não gosta de jogo de tiro? Gosto Eu joguei Valorant por um tempo Eu li the finals Joguei Overwatch Joguei Fortnite Joguei Fortnite Batata, garrafa de mel, peixe Vamos lá Eu tenho essas Vamos lá Meu Deus, não tem espaço pra mais nada. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Deixa eu levar esses daqui. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Bom, a loja que tá ali, que precisa dessa coisa aí, estando abastecida, eu não tô nem aí. Eu não sei como é que aumenta a mochila. Ele trabalhando pra mim tá ótimo. Ó, a loja tem sempre a linguiça ali, tá sempre abastecida. Ah, e a vaquinha dormindo. Inclusive... Peixe, batata e resma de papel. Eu não tenho batata, né, mano? Isso aqui eu tenho. Ai, que susto! Aê! Nível 4! Tchau! 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 Ó, tá ele trabalhando aí, ó. Ó, tá aí ele trabalhando aí, ó. E aí, Kaique. Peraí, tá? Vamos lá. Máquina de venda. Mercado, modelo, habitação. Banco, cenário externo. Não gosto de ter isso daí, não. Tá. Ai, que bonito. Lindo. Nossa, que fofo. Ó, que lindo fica. Dá pra mais gente jogar? Dá, acho que são até quatro players. Esse ali vai ficar ali porque não dá pra comer. Luiz não tem, isso aqui não tem. Coluna de monstruário. Mostrar itens pra turistas. Quadro de avisos. Ah. Modelo de construção e anotação. Pronto, aqui a parte principal da cidade tá cheia. Bambu derrotativo. Você curte muito esse estilo de game? Ah, multiplayer? Tanto faz. Eu jogo com o Ninko, com o Lanzalin, sempre é divertido. Máquina de chiclete. Máquina de chiclete. Ponte de pedra? Flor de loto. Ai, as lâmpadas aí, ó. É, deve ser, né? A máquina de venda deve ser igual a esse negócio aí. Deixa eu buscar lá. Eu tinha que pegar outro negócio desse, eu acho. Como é o nome disso? Leiteira. Lente, lente de soja. Eu acho que eu vou colocar... Queijo. Tá. Menino, tu mata alguém. Ai, esse ET é muito bom, mano. Não tem mel mais, né? Não. Ai, eu tenho que trocar a minha mochilinha. Ela é muito eficiente, mulher. Sei lá, essa menina. Ela é muito eficiente. Estranhamente eficiente demais. Eu não vou vender farinha naquele negócio, né, gente? Isso é ricórnio. Você ativa o prefeito? É. Eu sou literalmente o prefeito da cidade. Eu sou literalmente o prefeito da cidade. Para mim, eu sou literalmente o prefeito da cidade. Essa mulher é muito rockaholic, sim, ela é. Eu nem sinto o jeito que eu faço com tanta comida que ela prepara aqui, porra. É muita coisa pra eu poupar e vender. Melhor que ela fazer nada. Ó, leite. Meu Deus, ela já tá enchendo demais coisa. Calma, eu preciso gastar isso aqui. Lojas médias. Serviço de reciclagem. Ajustes expandidos. Ah, é mais roupinha? Moradias básicas. Ajustes expandidos. Decoração na cidade. Fazenda expandida. Pô, mas a fazenda expandida não me dá mais um slot, né? Pão. Ferramenta de tosa. Tem dois fazenda expandida. Aqui é pra animal, eu acho. Nenhum dos dois é pra... Como que eu faço pra colocar mais uma pessoa nessa fazenda? Não sei. Ah, muita coisa, peraí. Eu tô começando a a aquecer aqui já. Onde é meu carro? Onde é meu carro? Não sei. Onde ficou deixando meu kart? Não, não é aqui. Ela tá lá embaixo. Tem alguém? Tem. Aqui tem alguém? Não. Tá, peraí. Casa pequena em apartamento. Tá. Onde tem essas casas pequenas aqui? Vou fazer apartamento em outro lugar. Acho que deve dar pra fazer aqui atrás. Tá. Aí eu preciso de metal e tábua. Peraí. Meu Deus, a mulher já tá cheia de livro ali. Na metal que tá boa, né? A metal é ali em cima Como é que tá vendo esse barulho? Deixa eu ver se o cara tá lá Queria tanto que ele tivesse? Não tá Não tá não Ai, nunca mais vamos ver ele, cara, que raiva Eu tenho que ir na floresta, né? Ih